O que você precisa saber sobre tremor essencial? Meu nome é Karina França, eu sou médica neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento, e hoje eu vou comentar com vocês 5 curiosidades essenciais sobre o tremor essencial. A primeira, muito importante, é que tremor essencial é diferente de doença de Parkinson. Embora as duas doenças são causas possíveis de tremor, como elas causam esse tremor é totalmente diferente uma da outra. Por isso, o diagnóstico correto entre uma e outra é fundamental, já que como a causa é diferente, o tratamento, vocês podem imaginar, também é muito diferente entre essas duas doenças. E não existe hoje nenhum dado concreto na literatura médica que me diga que tremor essencial é um fator de risco para a doença de Parkinson, ou seja, pessoas com tremor essencial não desenvolvem doença de Parkinson, embora elas possam ter, como qualquer outra pessoa. A segunda curiosidade é que tremor essencial pode ser genético. Embora ainda não se saiba os genes ou o gene que está relacionado a isso, então dá para fazer um teste genético para diagnosticar tremor essencial, nós vemos que em muitos casos tem um padrão de herança familiar. Como assim? A pessoa treme, o pai dessa pessoa treme, o avô dessa pessoa tremia, o bisavô dessa pessoa tremia, e por aí vai. Então nós vemos um padrão de herança familiar. Mas é importante frisar que o fato de ser familiar não é necessário para o diagnóstico de tremor essencial. Muitas pessoas têm tremor essencial e não têm história familiar. E tudo bem. A terceira curiosidade sobre o tremor essencial é que o diagnóstico é clínico. Portanto, diagnóstico de tremor essencial deve ser feito por um neurologista. De preferência, neurologista especialista em distúrbios de movimento. É importante frisar que neurologia é uma especialidade médica clínica, não é uma especialidade cirúrgica. Existem alguns critérios clínicos que a gente usa para o diagnóstico. Não existe até hoje nenhum exame de laboratório, de sangue, de imagem que seja capaz de nos dar o diagnóstico de tremor essencial. Mas é sempre de bom tom pedir uma imagem cerebral, seja uma tomografia ou preferencialmente uma ressonância, no momento do diagnóstico do tremor essencial. E o objetivo é descartar outros problemas que podem parecer tremor essencial e não ser. Então, na prática, deve-se pedir uma imagem do cérebro, preferencialmente uma ressonância, para vir normal. Quarta curiosidade é que o tremor do tremor essencial pode piorar ao longo da vida. Existem dois picos principais de incidência ou de surgimento do tremor essencial. Grande parte das pessoas com tremor essencial ou começam os sintomas por volta dos 20 anos de idade ou começam os sintomas por volta dos 50 anos de idade. São esses dois picos bem determinados. Independente se a pessoa começa mais novo ou mais idoso, com o passar dos anos, a tendência é que o tremor fique um pouco mais exuberante. Isso é uma característica habitual do tremor essencial e está dentro do esperado. A quinta e, na minha opinião, a mais importante curiosidade é que o tremor essencial tem tratamento. Muitas pessoas têm tremor essencial, que é o distúrbio de movimento mais comum que existe, e não se sentem afetadas pelo tremor de forma alguma. Então, o tremor não impede nem dificulta nenhuma tarefa do dia a dia, não causa desconforto social. Essas pessoas não precisam tratar o tremor. Mas se o tremor afeta, de qualquer maneira, a qualidade de vida da pessoa, ela pode e deve tratar. O tratamento, é importante frisar, deve sempre ser feito com o neurologista especialista em distúrbios de movimento. Lembrando que neurologia e neurocirurgia são duas especialidades médicas completamente diferentes já desde a saída da faculdade de medicina. Inicialmente, o tratamento pode ser feito com algumas medicações que nós temos disponíveis. Se a pessoa, mesmo com as medicações, não tem a melhora que ela gostaria do tremor, ou então não se deu bem com alguma das medicações, teve efeitos colaterais, e teve seu tratamento prejudicado por causa disso, existem estratégias cirúrgicas de tratamento. Lembrando que quem indica essas estratégias também é o neurologista especialista. Nós temos estratégias que nós chamamos de ablativas, que fazem pequenas lesões em pontos estratégicos do cérebro. E temos estratégias neuromodulatórias, que é a cirurgia de DBS, que é do inglês Deep Brain Simulation, ou Estimulação Cerebral Profunda. Muitas pessoas também conhecem como marca-passo cerebral. Aqui no Brasil, nós temos disponíveis as cirurgias modulatórias e ablativas. A cirurgia modulatória, que é o DBS, é, na minha opinião, um padrão ouro, porque é um tipo de abordagem que você consegue mudar ao longo do tempo. Eu comentei com vocês que o tremor essencial é progressivo, então, conforme o tremor vai piorando, a gente consegue mexer no aparelho para melhorar também o sintoma. Já as cirurgias ablativas são boas soluções quando a pessoa não tem condições de encarar uma cirurgia de DBS. Aqui no Brasil, nós temos a opção da Gama Knife, que é uma cirurgia ablativa que é minimamente invasiva, então, o risco é muito baixo, mas só pode ser feita de um lado do cérebro. Fora do país, nós temos também um ultrassom de alta frequência ou de alta intensidade, que a vantagem é que pode ser feito dos dois lados do cérebro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho